Então, boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião nossa clínica aqui da Obstetística, da Maternidade de Escola Vila Nova Cachoeirinha. Hoje a gente tem o prazer de falar com a Nara, agora oficialmente de volta ao Brasil. A Nara é uma igreja aqui na Cachoeirinha, ficou três anos com a gente, e ao final da residência ela foi um fellow internacional. Então, a Nara ficou três anos, a gente estava conversando agora há pouco, três anos e meio fora do Brasil, fez a sua formação em medicina fetal, medicina materno fetal lá no King's College, em Londres. Posso dizer que é uma das grandes referências, ou a maior referência mundial em medicina fetal, em procedimento invasivo, em terapêutica fetal. E depois a Nara completou a sua formação em Portugal, acho que ela vai falar um pouquinho da história, não vou dar spoiler aqui, mas, Nara, seja muito bem-vinda de volta. Para a gente aqui da casa é um prazer receber você de novo, saber que você está de volta no Brasil. E, assim, você tem o tempo que precisar para falar da sua experiência. Obrigado pela disposição em estar conversando hoje com a gente. Olá a todos. Obrigada, doutora Noc, pelo convite. É sempre bom voltar de novo à casa aqui. Então, hoje eu vou ter mais um bate-papo com vocês sobre a minha experiência lá em Londres, na Fundação de Medicina Fetal, onde eu fiquei três anos e meio, quase. Então, vou abordar só mais ou menos como que é a rotina nossa lá. Bom, então, vou falar um pouquinho sobre os antecedentes, como que foi para eu chegar até lá, um pouco sobre a fundação, o programa, como é abordado lá, e os ganhos tanto pessoais quanto as perspectivas para o trabalho e a longo prazo. Como o doutor Noc havia dito, eu fiz minha residência médica aqui no Cachoeirinha, terminei em 2017. Aqui está uma fotinho da nossa festa. Acho que foi a melhor festa de despedida que teve aqui no Cachoeirinha. De longe é melhor, de longe. E, bom, foram três anos incríveis que eu estive aqui. Eu ajudo todo mundo, só tenho que agradecer. E, na verdade, eu acho que quando eu comecei a residência, eu nunca tinha muito pensado em fazer Medicina Fetal, talvez não conhecesse muito essa área aqui. Eu acho que ainda é relativamente nova, né? E quando eu passei no estágio de ultrassom com o doutor Noc, eu acho que eu comecei a ficar um pouco mais fascinada pela essa área. E aí, acho que um dia o doutor Noc falou, ah, olha, por que você não vai para Londres para fazer o fellowship lá, o programa de dois anos? Aí eu comecei a me interessar e a procurar saber como que funcionava e, enfim, resolvi aplicar. A aplicação para o fellowship, na verdade, ela pode ser feita de duas maneiras. A maioria das pessoas, eles vão até lá na fundação e fazem um estágio de um mês de observer e depois eles vão pessoalmente falar com o professor e mostrar seu interesse e ele vai analisar seu currículo e ver se aceita como fellow. Ou também a pessoa pode entrar no site da fundação, lá tem um link que a pessoa pode aplicar para fazer o fellow. E aí tem, enfim, você manda currículo, manda carta de recomendação e eles analisam. No meu caso, eu fiz, eu apliquei online e aí eles, depois de um tempo, eles me deram a resposta. Não demorou tanto tempo, mas também não é algo tão rápido. E aí o que eles me pediram é para que eu fosse lá, para conhecer um pouco o serviço, a rotina, para saber se era isso mesmo que eu queria. Então, eu fui para Londres inicialmente e fiquei uma semana lá acompanhando o serviço e conversei com o professor e um pouco dos papéis, o que eu tinha que fazer, ela explicou. Na verdade, o fellowship, o professor, ele tem algumas moradias que ele proporciona para os fellows. Inicialmente, eu não conseguia essa moradia porque tem uma lista de espera. Então, realmente, eu tive que alugar a particular e depois de um ano eu consegui para a casa dele. Então, inicialmente, eles vão dar entrada. Uma vez aceito no fellow, eles dão entrada com o Certificate of Sponsorship, que é um número que você ganha para dar entrada ao visto. O prazo da obtenção desse certificado não tem como dizer, às vezes demora, às vezes não demora, isso varia. Graças a Deus, o meu, até que as coisas fluíram relativamente rápido, eu terminei a residência e foi o tempo de arrumar os papéis e me preparar e mudar. Posso te interromper para fazer algumas perguntas? Eu acho que é sempre importante... Eu acho que a gente começou no final do ano, eu acho que a passar um pouco para os residentes do que fazer pós-residência. Acho que isso é muito interessante porque a gente falou um pouco de consultório, falou um pouco de mestrado, doutorado, você está trazendo essa visão do fellowship. Então, isso fecha um ciclo do que a gente tem mostrado para eles. E eu acho que talvez... Enfim, a gente é muito orgulhoso, viu, Nara, aqui em público do caminho que você trilhou em âmbito internacional. E, às vezes, com os residentes, a gente conversando, parece muito distante. E fazer um fellowship internacional... Eu tento imaginar, pelo menos, as dificuldades que você passou lá nesses três anos e meio, mas muitas vezes também teve as dificuldades burocráticas de conseguir de ser aceita. Mas eu acho que você está mostrando para eles que é factível, né? É possível que eles saiam da residência e pensem em trilhar esse caminho internacional, né, Nara? Eu acho que isso é muito legal. Você está mostrando, eu não sei se todos que estão acompanhando têm essa visão da importância do que você está falando para eles, do exemplo aí. Então, acho que, de novo, parabéns aí. A gente é bem orgulhoso, mas vou te deixar falar, não vou tomar... Imagina, pode interromper. E, na verdade, eu só tenho que te agradecer, porque eu acho que, realmente, eu tenho completa certeza que, se não fosse a você, eu não iria para Londres. Então, eu só fui por causa de você. Então, eu serei eternamente grata por isso. e, realmente, eu acho que quem... Eu sempre vou motivar quem quiser ir, porque eu acho que é uma experiência incrível, não só profissional, como pessoal. É um processo, talvez, muito... Tem um processo burocrático de papelada para fazer, tem que arrumar atestado de bons antecedentes na polícia, traduzir uns documentos, mas é tudo muito... Eles te dão muito passo a passo, então, é tudo muito certinho e não é nada impossível para se fazer. Aliás, desculpa de novo também, mas um dos poucos pedidos que eu fiz para a Nara, esse foi o pedido pessoal, eu falei, Nara, você vai voltar mesmo? Fica por aí. Não, vou voltar. Então, tá bom. Então, você faz um bom contato, deixa uma rede de contatos lá, que, se a gente quiser mandar mais alguém para lá, é você que vai mandar, viu? Você, vamos te acionar, ver com quem que a gente fala, já que você conhece o caminho das pedras aí. Sim, sim, quem quiser pode, bom, fique à vontade de entrar em contato comigo, sem tirar qualquer dúvida de tudo lá, sobre o fellow e tudo, fique mais do que à vontade. E, bom, com relação às medidas administrativas aqui, então, uma das coisas que tem que fazer é essa prova de inglês, que chama Wilds, para você ir para tirar o visto, não requer uma nota muito alta, então, para aqueles que têm medo de ser uma prova de inglês muito difícil, um nível muito alto, fica tranquilo, porque não é nada de outro mundo. Dá uma estudada, tem uns cursinhos para isso, mas, enfim, essas são mais as medidas, e uma vez você tem esse certificado com a prova de inglês, você dá a entrada no visto, demora um pouquinho, e pronto. Aí também tem, lá em Londres, tem os negócios de trabalho, para você ir, enfim, mas é tudo muito bem explicadinho e tudo bem orientado, não precisa se preocupar. Bom, para aqueles que não sabem muito bem, a Fundação de Medicina Fetal, ela é uma entidade filantrópica, que ela visa a melhoria da saúde gestacional por meio de pesquisa e capacitação em medicina fetal. Ela tem o apoio também de especialistas internacionais e ela tem introduzido o programa educacional, que é esse, para profissionais de saúde e para os pais também, bem como a certificação de competência em diferentes áreas da medicina fetal. Então, ela tem mais ou menos 20 anos e a gente é treinado num diagnóstico precoce de anormalidade fetal, no rastreio de anomalias cromossomos, desenvolvimento de técnicas para diagnóstico pré-natal, cirurgia intrauterina, predição e prevenção de pré-eclâmpsia, parto prematuro, óbito fetal, restrição e complicação de gestação múltipla. O programa, ele, o FELLO, na verdade, ele é um programa de dois anos. Eu que estendi um ano e meio a mais aí, porque eu acabei me envolvendo em pesquisa e eu posterguei um pouquinho o meu tempo lá. Então, na verdade, é uma imersão mesmo que a gente faz. A rotina é puxada, não vou dizer que é fácil, a pessoa tem que estar também preparada para isso, porque a gente começa, a gente roda em diferentes hospitais. Então, é o King's College, que é o mais famoso deles, e outros cinco hospitais e o FITOMEDICIN CENTER, que é a clínica particular do professor. Então, no King's, que é o mais conhecido, lá são 14 salas, para vocês terem uma noção, e com diferentes tipos de ecografia. Então, de primeiro, segundo, terceiro trimestre. Aí, toda semana, a gente vai recebendo o que a gente chamava de rota, nossa escala. Então, todo domingo, a gente recebia uma rota e sabia e ia para uma determinada sala e determinado hospital. Então, a gente, todos nós, rodamos em distintos hospitais. Geralmente, nos dois ou três, e depois, quanto mais sênior você for ficando, aí você vai meio que reduzindo esses hospitais de novo. A gente, lá no King's, na verdade, a gente fica mais ou menos dois a três fellows por sala. Então, o sênior, que ele fica meio que monitorando e tocando a sala junto com o júnior, então, fica acompanhando, fica ensinando, checando as imagens. E isso, todo mundo começa como júnior, independentemente de você já ter um background de ultrassom, saber fazer ultrassom ou não, todo mundo começa como júnior. então, a gente já teve professor do Brasil que foi lá fazer, ele já era experiente, não interfere. Ele continua, começa como júnior, e à medida que você for capacitando, você vai fazendo uma avaliação para se tornar, primeiro, a gente fala júnior NT, que a gente certifica pelo primeiro, no primeiro trimestre, e depois sênior, que aí faz todos os tipos de ecografia. E tem os chefes também, que qualquer problema, qualquer caso mais complicado que a gente queira discutir, eles estão sempre lá disponíveis para ajudar a gente, para ajudar um aconselhamento, enfim, o que for necessário. Para que eles... Bom, nossa rotina, então, é mais ou menos isso lá. A gente faz muita pesquisa, o King's, acho que é o maior centro de pesquisa, de infetal do mundo, sempre tem pesquisa acontecendo, então, aqueles que tiverem interesse, na verdade, o professor, ele gosta dos fellows que têm interesse, demonstram interesse para fazer a pesquisa, porque, na verdade, ele gira em torno de pesquisa, o fellow. Então, eu comecei até uma pesquisa nos meus... meados do primeiro ano para o segundo ano, eu comecei a fazer uma pesquisa com a artéria oftalmica materna, né, como predição de pereclampsia. É um estudo grande que está acontecendo e ele gostou do resultado e ainda está... Continuou a pesquisa, eu vim embora e continuou. Bom, não necessariamente o fellow que for tem que fazer pesquisa, tem gente que vai para lá e não faz nada, faz só o fellowship mesmo, que eu acho que é uma pena, porque você está desperdiçando uma oportunidade de, enfim, de estar no maior centro, né, que tem um número incrível de pacientes e recrutamento e publicação em revistas, né, renomadas. A gente também tem uma participação em congresso, que são dois congressos por ano, um é o mais famoso, que é no meio do ano, que é internacional, internacional, que ocorre em diferentes países, que infelizmente ano passado não teve, e esse ano eu não sei como que vai ser, se vai ser online, não sabemos, hein. E no cada final do ano a gente também tem um final de semana de curso em Londres e todos os fellows durante esses congressos, esses cursos, a gente é liberado para... a gente tem que participar, na verdade, desses congressos. E aí depois desses dois anos, a gente, quem fez os procedimentos invasivos e tudo, obtém o diploma em medicina fetal. Para você fazer, na verdade, os procedimentos lá em Londres, os procedimentos invasivos, você precisa revalidar o diploma, o que é um pouquinho mais chato e mais difícil, eu diria. Porque você tem que fazer essa prova de inglês wild num nível um pouco mais difícil, e eu... É uma prova difícil, eu não vou falar que é fácil, é muito difícil, o nível de aprovação é bem baixo, mas... E depois dessa prova de inglês, tem que revalidar também, fazer uma prova de medicina. Mas, graças a Deus, o Brasil, isso recentemente, tem um acordo com Portugal que a gente pode exercer sobre sendo monitorado a medicina lá por um tempo. Então, eu conversei com um prof e eu perguntei para ele se eu poderia fazer meus invasivos lá em Portugal para conseguir o diploma e ele aceitou numa boa, porque ele sabe o quanto que essa prova é mais dificinho e é mais chatinha. Então, ele aceitou. Então, depois desse período de três anos em Londres, eu fui lá para Portugal e fiquei três meses lá fazendo o estágio de procedimentos invasivos e foi ótimo, foi uma experiência também incrível. Tive muitas anomalias, fiz bastante procedimentos, fiz uns mais de 60 procedimentos, então, foi incrível. Eu tenho algumas dúvidas, posso perguntar, Nara? Claro. Bom, é o mínimo de dois anos, menos de dois anos a pessoa não sai de lá, é isso? O norte brasileiro para a gente vai fica dois anos. Tem alguns países da Europa, como Itália, porque às vezes os estudantes eles vão meio que fazer um sanduíche, entendeu? Então, eles ficam menos tempo, mas do Brasil todo mundo não sai. E limite máximo para o programa? Tem ou não? Desculpa, o limite máximo? Não. Bom, depois, o nosso contrato e o nosso visto são de dois anos, então, se você precisar estender, você tem que conversar com o prof para ver se ele permite, porque, bom, vou ser sincera, tinha gente que queria estender, mas ele não quis estender porque ele não via muita vantagem em ter aquele fellow lá, porque ele não fazia nada pela fundação. Estava sendo uma troca, na verdade. Então, como eu estava fazendo pesquisa, eu estava lá na clínica particular dele, então, era, enfim, eu estava, vamos supor, trazendo algum feedback positivo para a instituição, então, ele nem hesitou, ele falou, não, pode estender, tem problemas, e aí, meio que eu fui vendo o tempo de, né, de eu terminar as minhas coisas, parcialmente, pelo menos, e voltar para o Brasil. Na verdade, o... Oi, tudo bem? Oi, Guilherme, tudo? Cheguei um pouco atrasado na sua apresentação, que a gente estava num pato agora, primeiramente, dar os parabéns para você, né, que a gente já se encontrou nesse fim de semana, você disse dessa experiência legal que você teve, e agradecer você estar compartilhando isso com os residentes, né, que é uma fase onde eles não têm muito essa dimensão do que eles podem estar fazendo fora e dessas experiências que você teve. Eu ia pedir para, acho que você estava até começando já a falar, eu ia pedir para você falar um pouco sobre o desenvolvimento de projetos anexos que você pode fazer, além do Fallon, né? Você chegou a fazer nesse último ano, não foi? De projetos, pesquisas, essas coisas, quer dizer? Isso. Na verdade, a pesquisa que eu fiz e ainda está em andamento, eu fiz com um colega brasileiro, que é o Manuel Sarno, aconteceu da gente, a gente levou a ideia para o profe, e aí ele vai, a gente discute, você, enfim, a gente leu uns papers antes, discutimos, e a gente falou, acho legal essa ideia, ele pensou e topou. Tem duas opções, na verdade, geralmente o fellow leva a ideia para ele, o que ele gosta, e vê se ele aceita ou não, ou já tem algumas pesquisas, vamos supor, a artéria oftalmica, ela está em andamento, então, eu saí, o Manuel saiu, então, outros novos fellows vão ingressando, só que daí ele meio que também seleciona, entendeu? Não, esse daí é um fellow que, não sei, não gosta de trabalhar tanto, ele vai selecionando, entendeu? Então, você pode ingressar já numa pesquisa existente, assim como pode levar uma ideia nova, e se ele gostar, ele vai aceitar e seguir em frente. Para a nossa pesquisa, na verdade, ele teve, a gente precisava dos transdutores linear para fazer esse tipo de ecografo de exame, e nem tinha, a gente não tinha, então, ele teve que, enfim, a gente correu atrás também, mas ele, pela boa vontade dele, para você ver como ele é aberto para pesquisa, essas coisas, ele foi, foi atrás, compramos para vários aparelhos, entendeu? Fomos, o cara, o técnico da GE foi, fez o preset da máquina, então, ele é bem aberto para essas coisas. Tem todo um envolvimento, então, legal. Todo um envolvimento, comitê de ética, tudo, não é também tão simples, vamos começar uma pesquisa. Lá é tudo, eles seguem tudo muito certinho, entendeu? Mas, mas é isso. Bom, é... Estou perguntando muito, né? Não, é ótimo. É curioso, eu acho que, para quem está acompanhando aí também, né? Bom, se você estudou o programa todo aí, eu acho que é estudante pessoal, a pontinha do iceberg, né, Nara? Deve ser muito mais que isso. E eu vi que no programa que você mostrou, tem um treinamento prático, intenso, né? E a questão de aula, tem aulas, não? Olha, infelizmente, as aulas, eu acho que é um ponto fraco da fundação. Agora, por causa do Covid, graças a Deus, a gente, eles ainda, eles estão fazendo aula a cada duas semanas, né? Estão abordando diversos temas, isso, isso é muito bom. Mas, infelizmente, no período que eu fiquei lá, a gente não tinha muitas aulas, de vez em quando, tinha uma aula de final de semana, então, meio que fica, bom, cada um tem que estudar por si, tem os livros lá, que a gente, que a gente estuda, e, e você vai, enfim, você vai pegando, artigo, essas coisas, entendeu? Mas, infelizmente, realmente, acho que um ponto fraco, eu diria que essas aulas, mas, graças a Deus, agora melhorou, que está tendo a cada duas semanas. Mas, antes, de vez em quando, era, geralmente uma aula por mês, ou uma a cada dois meses, que, aí, a gente se reunia no, no teatro lá, e o prof ia também, dar aula, entendeu? A gente, nós fellows, a gente programava, e, e dava alguma aula também. Então, tem um lado ruim, e um lado bom, né, na verdade, porque, de certa forma, estimulava todo mundo a ter que estudar, por conta própria, né, Nara? Porque, os protocolos já estão estabelecidos, né, já sabem, que tem que fazer, em cada antologia, e, de uma certa forma, todo mundo que ia lá, se politificava fazer o fellow, tinha que estudar, não tinha opção, não é isso? Então, acho que, esse lado, acabava mexendo, todo mundo tinha que estudar um pouco, com a autodidata, estudar os papers do, enfim, acho que isso, por outro lado, era muito bom. Até porque, depois, quando a pessoa saía do felo e voltava, não tinha ninguém pra dar aula, né? Acho que isso, pensando no lado bom, da questão, mas... Agora, na pandemia, eles estão tendo, né, os cursos online deles, inclusive, tiveram recentemente um traduzido para o português, né? Eles traduzem para o português, até no site, tem... A cada duas semanas, a gente está tendo aula. Eles têm no site, uma... uns cursinhos, né, de... Atenção no Cal, o Enoque... O Enoque sempre divulgou isso, quando eu era residente, eu fiz o curso, ele me obrigou a fazer, foi legal, eu sou cadastrado, recebo esses e-mails até hoje, por isso que eu sei desse curso, para quem não viu ainda, independentemente, eu acho que de fazer fetal ou não, eu acho bom para ter um mínimo de conhecimento também, entendeu? E é bem didático, esses cursos que tem online, e quem for para... Inclusive, quem tiver a intenção de ir para Londres, tem que estar com esses cursos todos feitos, é um das coisas que eles pedem, mas, que nem o doutor Enoque estava falando, realmente, a gente não tendo aula tão frequente, que não tinha lá, nos meio que obriga a estudar, né, porque a gente tem que ir, a gente meio que vai tocando sozinho, então, você tem que saber a conduta, porque se você comer bola, eles vão te chamar e vão... você vai receber uma reclamação, ou alguma coisa assim, e que nem para a clínica particular dele lá, ele seleciona... Quando eu estava lá, éramos mais ou menos em uns quase 100 fellows, agora está menos, mas ele seleciona uns 6, 7 fellows para ir na clínica dele particular. Graças a Deus eu fui, que eu acho que é uma experiência realmente diferente, né, porque é um centro particular, então é outro tipo de público que você lida, e, enfim, vai gente da Europa inteira para lá, porque ele é bem famoso, e muitas vezes gente famosa também, então você tem que saber lidar com outro tipo de público, mas ao mesmo tempo, quando você é selecionada para ir no Fetal Medicine Center, é uma responsabilidade muito grande, porque você fica... tem sempre um chefe, mas você vai tocando a sua sala, então, se você achar alguma má formação, alguma coisa, você tem que... você vai e fala com a paciente, você meio que faz um aconselhamento, claro que tendo uma anomalia, você chama um chefe também para conversar com a paciente, mas é uma responsabilidade grande de você, enfim, saber fazer um exame adequado, e, né, então tem que, com certeza, tem que estudar, não... Londres é uma rotina puxada, então, para aqueles que acham que, ah, vou para Londres só por estar morando fora, que legal, realmente é ótimo, tem tempo para aproveitar também, mas no dia de semana, dia a dia, é muito puxado, então, no Kings, a nossa rotina, a lista começava, a primeira paciente, 8h15 da manhã, e a última paciente, 6h45 da tarde, sem intervalo, então, é puxado, a gente terminava, às vezes, umas 7h30, 8h, chega em casa exausto, e final de semana, às vezes, tinha que trabalhar também. Sem hora de almoço, né? Sem hora de almoço, come alguma coisa ali, rapidinho, às vezes, entendeu? 10 minutinhos ali, só para engolir alguma coisa, e pronto, e continuar. Mas, assim, eu não me arrependo de nada, porque, enfim, foi um número enorme de ultrassom que eu fiz, então, você pega a mão. Eu fui para lá, eu sabia, a gente aprende aqui no Cachoeirinha, mas, claro que lá, a gente aprende um ultrassom muito mais detalhado, tem gente que eu ficava na dúvida antes, eu não sei nem se o doutor Anock lembra, eu falava, putz, será que eu faço medicina fetal primeiro, e depois vou para Londres? Eu ficava nessa, meio que nessa enfoque, porque eu não sabia se eu ia chegar lá no cruz, sem saber nada, mas eu conversei com o ex-fellows de lá, e falaram, não, pode vir, e realmente pode ir, mesmo se você não tiver background nenhum de ultrassom, pode ir, porque lá você aprende, não tem como sair de lá sem aprender a ecografia, não tem, é um volume imenso, e é ótimo. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa que não sei. E uma dúvida também, sempre me perguntam, bolsa, tem bolsa, não tem como que consegue bolsa, porque dá para ir com o filho, não dá, enfim, algumas dúvidas. Sim, sim, eles dão uma bolsa, tá, que é algo meio que, não é uma bolsa, assim, mas, como eu falei, ele tem umas moradias, umas casas lá, que ele cede, ele aluga, mas por um preço muito inferior ao mercado, para os fellows, tem casa compartilhada e casa individual. A compartilhada é um pouco mais fácil, mais rápido de conseguir, eu optei pela casa individual, então eu demorei um ano, um pouquinho mais de um ano para conseguir. Então, nesse um ano que eu fiquei sem a moradia do professor, realmente, eu acho que a pessoa tem que economizar um pouquinho, fazer uma economia aí por um tempo de dinheiro, né, não é a libra, é um pouquinho cara, né, mas, então, o valor da bolsa dava praticamente só para pagar a moradia, então tudo extra vinha do meu bolso, entendeu? Então, enfim, é realmente o primeiro ano, eu achei que é um pouco mais puxado, mas eu me preparei para isso, entendeu? Vai dando plantão, não sei, eu me preparei. As pessoas que forem casadas, se não tiverem filho, querem levar a família, pode levar, eles dão visto também para os acompanhantes, e então isso não é problema, entendeu? Mas realmente é um pouquinho caro, você tem que ter um, né, você tem que guardar um pouco de dinheiro, ou ter uma ajuda aqui do Brasil, para, para te manter lá, até porque, vamos falar, os congressos, vai para congressos, é caro, não é barato, a gente não tem desconto, não é um congresso realmente muito caro, a inscrição, em comparação com os outros, mas tudo você gasta um pouco mais, entendeu? E claro, também depende da, da moradia que a pessoa quiser em Londres, lá na Europa, no geral, eles, eles são muito acostumados a dividir apartamento com outras pessoas, que não conhecem, assim, né, e isso, aí você consegue uns mais baratos, eu, eu optei por morar, né, sozinha, porque eu, eu não sou acostumada a isso, então, então eu gastei um pouquinho nesse primeiro ano, mas, de novo, eu não me arrependo de nada, eu faria tudo novamente, foi, foi ótimo, mas, tem que, só guardar um dinheirinho que dá. O Gido, eu acho que tem uma pergunta, você quer fazer, Gido, você está com a câmera ligada, faz você diretamente para a Nara? Ô, Nara, tudo bem? Oi, tudo bom, Gido? Tudo bem, tem, Nara, não sei se você já comentou alguma coisa a respeito, né, acho que realmente, deve ter muitas coisas, assim, positivíssimas, né, para você morar em Londres, enfim, não só, eu não falo do fellow em si, mas eu queria que você falasse também um pouquinho, se existem razões para não ficar. Razões para não ficar em Londres? Isso, é uma curiosidade mesmo. Confesso que, depois de três anos e meio, eu fiquei um pouco balançada, e todo mundo falava, não, acho que você não volta, acho que você vai ficar aí, mas, enfim, eu acho que Londres é sem dúvida, eu, para quem me conhece, sabe que eu já mudei muito pelo Brasil afora, e Londres é a cidade que eu mais gostei, acho que Londres é muito, tem gente que não gosta, mas eu amei, amei a cidade, é uma cidade incrível, muito bonita, enfim, eu amei Londres, mas, na verdade, o prof, ele faz esse treinamento, para capacitar as pessoas de outros países, para levar conhecimento para os países, então, eu do Brasil me capacitei, e o intuito dele é que a gente leve de volta, o que a gente aprendeu para passar para o nosso país, e acho que uma coisa que pesa muito também é a família, a gente, querendo ou não, fica muito distante da família, e, mesmo pela facilidade que tem hoje em dia, enfim, pega um avião e vai, mas, eu não sei, eu acho que isso pesa muito, os amigos, eu fiz muitos amigos lá, graças a Deus, ainda tem muitos amigos lá, muitos mesmo, grandes amigos, e, o próprio sistema de saúde também lá do Reino Unido, eu não sei, são várias coisas que me fizeram voltar, e, graças a Deus, no Brasil, a gente, eu não sei, meio que vive numa bolha aqui, né, então, nós médicos, a gente tem uma qualidade de vida boa, a gente tem acesso a bons hospitais, a gente é valorizado aqui no Brasil, lá em Londres, as coisas são um pouquinho mais difíceis, com relação ao, vamos dizer, ao sistema de saúde, que lá é o NHS, que é o nosso SUS daqui, né, para ter acesso, é super difícil, não é tão fácil assim, então, eu não consigo ir para um especialista direto, entendeu, tem que passar para um médico da família, para depois ir para um especialista, então, enfim, acho que tiveram alguns motivos que fizeram voltar para o Brasil, mas quem quiser ficar lá, não é o que o prof gosta, mas quem quiser conseguiria ficar, quem quer consegue, mas eu resolvi voltar, e vamos ver, agora estou fazendo um mês que eu estou de volta, então vamos ver aí, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Não, legal, obrigado, boa sorte, viu? Obrigada, obrigada. Bom, então, só vou falar aqui mais um pouquinho, então, dos ganhos pessoais, né, então, como eu estava falando, é uma imersão total e contínua, nessas áreas inovadoras, então, é, é, muita ecografia, você tem que às vezes trabalhar final de semana, mas você, com isso tem a possibilidade, né, de integrar uma das equipes mais famosas de medicina fetal do mundo, e aprendizado direto e pessoal com o professor, né, então, claro que tem umas pessoas que acabam tendo um pouquinho mais de contato com ele, se, é, se você faz pesquisa, você acaba que tem mais contato, você discute com ele, quem está lá na clínica também acaba que tem um pouquinho mais de contato, com ele, é, e uma coisa incrível também é a possibilidade de conviver com profissionais de outros países, então, eu acho que isso é, é incrível mesmo, a gente torna meio que uma família lá, porque está todo mundo longe do seu país, então, a gente fica bem unido, e, vê a cultura, como que é a medicina nos outros países, isso é, é muito bom, e o professor é muito, ele acolhe muito os fellows, então, o fellow é a família dele, na verdade, então, chega Natal, Ano Novo, Páscoa, ele sabe que a gente, enfim, a maioria fica longe da família, então, ele faz muita reunião lá na casa dele, faz, fazia festa, e, ele é super aberto, assim, tá que agora, né, a gente está sem, sem fazer nada, e, então, a gente, esse ano foi meio que, é, não teve nenhuma festa, mas, mas, ele é super, super aberto e acolhedor, e, como eu falei também, a publicação de artigos, né, científicos, então, o fellow que faz pesquisa, e, realmente, ele vê que está trabalhando também, não é só fazer pesquisa, e não, porque tem uns fellows que falam, ah, vou ajudar um pouquinho, aí ele vê que está ajudando um pouco, e não bota em nenhum artigo também, né, então, ele vê de acordo com o seu interesse, e, e também a ampliação da qualidade profissional, que isso eu acho que é incrível, que é, é um, tem um peso grande, eu acho, você vendo o King, com o diploma de medicina fetal, de lá, do prof, então, isso, eu acho que amplia bastante o horizonte, né, para quem, para quem quer, e, e é isso, aqui, então, é uma, a foto do King, né, esse é o, é o prédio principal, ele é um prédio novo, deve ter mais ou menos, eu acho que uns cinco anos, foi o prof que construiu isso, então, é, é maravilhoso lá, ele, o primeiro andar ali, é de fertilização, e o segundo, é a fotografia, e o terceiro, é onde fica a sala do chefe, e a sala dele, esse, para quem não conhece, é o, é o professor, que fiz no Collide, aqui é uma foto, que eu tirei com ele, acho que em algum evento, que teve na casa dele, eu não lembro, então, vocês veem que ele é uma pessoa, super acessível, ele, quem quer conversar, ele é super aberto mesmo, isso aqui foi lá também, e, para quem não sabe, só para deixar um parêntese aí, é esse seriado do Netflix, que, na verdade, mostra um pouquinho a história, de diferentes médicos do mundo, né, alguns, e, ele está, um capítulo, tem um episódio com ele, e é muito grande, que mostra um pouquinho a rotina, de alguma, assim, uma horinha, eu acho que super vale a pena, para quem não assistiu, pode ir lá no Netflix, isso aqui é o, eu concluindo lá, com o diploma de, medicina fetal, um suei para conseguir, mas, foram, três anos e meio, intenso, mas, é muito gratificante, eu faria tudo de novo, eu acho que é uma experiência, de novo, é incrível, acho que foram, os melhores, anos da minha vida, e, tanto, pessoal, como, profissional, foi muito bom, e, eu recomendo, eu aconselho a todo mundo, para, para ir para lá, e, e é isso, muito obrigada, e qualquer dúvida, quem tiver, pode, pode, ficar à vontade. Nara, parabéns, é, é, bonito, para você contar, o que você pensou lá, esse, essa trajetória, que você começou a trilhar, a Flora, e agora, não tem dúvida, que vai trilhar, dentro do Brasil, vai abrir para perguntas, a gente fez algumas intervenções, mas, acho que agora, às vezes, se tiverem dúvidas, aproveitem para, para perguntar, para a Nara, e, eu acho que, esse é o momento, né, depois ela vai, vai ficar em Brasília, né, Nara, porque você falou, não vai ficar aqui, não fala conosco, né, mas, enfim, acho que ela vai, se mostrou disponível aí, então, os residentes que quiserem perguntar, aproveitem, tá bom? A gente vai abrir para as perguntas aí. A Isabela é da sua turma, não? Não me lembro muito bem, é? se ela vai abrir para as perguntas aí, se ela vai abrir para a turma? Eu só, eu tenho uma dúvida, tem uma pergunta, mas eu me perguntei, se ela está preparada, eu não sei como que é lá, a valorização do, depois de formada, né, porque, a gente sabe que aqui no Brasil, o ultrassom, assim, não é, acho que não é tão valorizado, quanto lá, financeiramente, né, ela comentou uma vez comigo, que o ultrassom lá tem bastante valor aqui, eu não sei se ela está preparada para o valor do Brasil, hein, Nara? Ah, Isa, na verdade, lá você é bem valorizado, se estiver no serviço particular, assim como o Brasil, entendeu? Então, se você estiver no NHS, que é o SUS de lá, você, você não, você recebe ok, assim, mas no serviço particular lá, você, realmente, você recebe bem, mas eu não recebia, né, no caso, quem recebia era o próprio, então, era, era tudo, então, estou preparada. Mas eu acho, acho que você comentou comigo que era, o valor era bem alto ali, não era, dos ultrassons dele? Para Londres, na verdade, até que a clínica dele não é das mais caras, tem clínicas mais caras até, é, mas é claro que é porque também, né, a Libra está valendo muito mais que o real, então, não tem como converter 100%, porque não é, não é meio que proporcional, assim, né, o que as pessoas ganham, enfim, mas, é, no Brasil, se tiver uma clínica particular, você também dá para, eu acredito, né, não sei, não comecei a trabalhar ainda, mas acredito que dá para, para ter uma vida tranquila. Eu lembro que você chegou a me mostrar os aparelhos lá, né, sempre aparelhos modernos, volos, e aí, acho que na época que a Nara foi, eu estava no H6, aí eu tirava foto do Toshibão, no H6, a gente fazendo ultrassopo, não acredito, não é tão fácil aí, né, na verdade, a gente, a gente tinha, quando eu cheguei, a gente estava com o E6, né, e aí depois a gente foi para o, trocou para o S10, então é um aparelho bom também, e na clínica particular é tudo o E10, então aí é bom, realmente é muito bom, mas isso também aqui, as clínicas particulares, enfim, tem aparelhos ótimos, e acho que o profissional sendo bem treinado, é claro que o aparelho ajuda, mas também de nada adianta você ter um aparelho bom, se você não sabe fazer um exame, não sabe procurar, entendeu? Então, a gente é da mesma turma, eu, eu, o Alan, o Guilherme e a Nari. É, a gente vai passando tempo, viu, Isabela, não sei se você viu a foto ali que a Nara mostrou, eu era muitos anos mais novo, mais novo ali, né, então a gente vai, você vê a conta, quem que era da mesma turma, né, e que a gente, eu gostei de tudo que ela falou, né, mas o Alan, eu acho que os melhores anos foram a residência. Foi a residência. Com certeza. Não, foi bom também, foi bom. Claro que toda fase é diferente, mas é porque eu acho que uma experiência no exterior é, é diferente, né, é única. É única para você. Mas parabéns, Nara, você, ela já é um grande orgulho. Ela quase chorou quando estava chegando aqui, com uma cheirinha de emoção. É verdade, passando ali na Enajá, foi... Ah, não sabia se ela é tudo. mas é sempre bom, pô, estar de volta aqui, a casa sempre é bom, sempre foram... Parabéns, eu acho que você incentivou bastante aí os alunos, né, a talvez seguirem o seu caminho, né. Ia ser bom, a gente está precisando de brasileiro lá, a equipe de brasileiro lá está um pouco desfalcada agora, então tem que aumentar aí. Bacana. tem alguma outra dúvida? Bom, E eu, então, se me perguntar, eu vou falar. Bom, e o projeto para agora, Nara, você decidiu voltar para Brasília, né, vai ficar mais na clínica, fazer um pouco de pesquisa, aplicar o trabalho anofitálmico aqui no Brasil, tentar fazer um multicêntrico, incluir Brasília e Cachoeirinha, como é que são os projetos aí? Pois é, a princípio eu vou ficar trabalhando lá em Brasília, né, mais em clínica mesmo, eu não pretendo muito para a parte da obstetrícia, ficar mais na fetal, pesquisa, o prof tem algumas pesquisas, está continuando com a Juliana e com a Emily, que eram ex-fellos de lá também, então eu não sei se eu vou ingressar ainda, se eu vou ter que ver, e realmente seria ótimo, estava até conversando, acho que foi com o Guilherme, ou com o Alan, que a da artéria oftalmica seria bom, até se tivesse, porque o Cachoeirinha tem volume, e é um exame tão simples e tão fácil de fazer, no King's, acho que esse ano vai sair o projeto final, a princípio, não sei se ele vai querer estender ainda mais, mas é um estudo grande, deve ser mais ou menos no total, não sei, mais de 10 mil pacientes, entendeu, envolvidos, então esse ano a gente já vai ter uns resultados, mas eu acho que no Brasil a gente tem que começar a fazer mais pesquisa, porque infelizmente, por vários motivos, eu acho que a gente não faz mais, mas é importante, e no King's a gente faz, tem muita pesquisa lá, então sempre tem alguma coisa em andamento, entendeu. Daiane, se quiser abrir o microfone, fazer a pergunta diretamente. Oi, Nara, tudo bom? Oi, tudo bem. Eu sou a Daiane, eu sou R1 aí do Cachoeirinha, eu queria saber se você teve contato com algum outro colega, de alguma outra área, além da medicina fetal, aí em Londres. Em termos de fellow ou? Fellow em outras áreas da ginecologia e da obstetrícia. Eu conheci mais europeu mesmo, então eles fizeram treinamento lá, eu conheci gente da fertilização, de uro gineco, mas a gente tem contato mais com o FETES porque roda nos hospitais, no setor da fetal, mas eu tive contato com mais esse pessoal da fertilização ou de uro gineco também. Mas, de novo, tudo se formaram lá, nenhum fellow de outro país, entendeu. Entendi, tá bom, obrigada. De nada. A Nara é um pouco humilde também, ela falou um pouco da história dela, mas é isso que o trabalho que ela fez lá já está publicado, né, Nara? Já está na Revista Branca, que é uma das referências em medicina fetal, de publicidade em medicina fetal. E aí vou dar spoiler aqui, eu já andei conversando com o Gilberto, a gente quer fazer um trabalho de hospital aqui dentro da Cachoeirinha, e aí se você tiver projeto de fazer alguma coisa lá em Brasília, talvez a gente converse aí nos próximos meses, deixa você chegar lá, se assentar. A gente quer estudar hospital aqui dentro também, na nossa população. Então, já comecei a escrever algumas coisas, a gente vai... E a gente também está seguindo também, enfim, todos os passos aí de ética em estudos, né, pela Comissão de Ética, pela Plataforma Brasil. Então, a gente tem um caminho aí, começou com a edição de literatura, mas a gente tem esse projeto de estudar mais. E eu sei que a ideia... Já se falava há 10, 15 anos atrás da oftalmica, isso parou no tempo, né? E eu acho que agora vocês ventilaram isso de novo, e os resultados que vocês mostraram nas publicações aí são bem interessantes, né? E tem um caminho aí para trilhar com esse sentido. Sim, sim. Eu acho que a oftalmica... Na verdade, eu acho que o prof nem estava tão esperançoso quando a gente levou a ideia de projeto inicialmente, mas com os resultados ele ficou bem surpreso, por isso que ele quis até ampliar e aumentar o N desse estudo. E a gente está tendo um resultado incrível, precisa um pouquinho mais, eu acho, né? A gente está tendo, está continuando, mas ia ser incrível realmente a gente fazer essa oftalmica aqui no Brasil também, porque... Eu falei, é um estudo muito rápido, muito fácil, e uma vez que você tem o transdutor, que fica muito barato, né? Porque aí não requer a bioquímica também para o rastreio de pré-eclamps. Então, é ótimo, na verdade. A gente pode ver isso, sim, com certeza. Mais perguntas, pessoal? Para alguém? Ninguém mais quer fazer nenhum comentário, nenhuma pergunta, eu acho que a gente vai agradecer, Donara. Mais uma vez, mais uma vez, obrigado pela disponibilidade de estar aqui. A gente é muito orgulhoso de ir para Londres, então, a gente, a Cachoeirinha, tem orgulho, e eu especificamente, por ter sido na área que a gente enfrentou. Como residente, você foi realmente uma residente que se destacou, e eu acho que a função de todo orientador, de todo professor, é tentar, como você falou, que o professor Filipe faz lá, enxergar as qualidades de cada um e talvez onde a pessoa pode evoluir e se destacar. Então, durante a residência, a gente enxergava em você, que tinha um potencial para seguir nesse caminho e ter visto você ter sucesso lá fora, a gente é muito feliz. Então, obrigado, obrigado, e parabéns, Elis. Obrigada. Eu tenho que agradecer, se não fosse por você, eu não teria ido. Então, obrigada, de novo, sou eternamente grata, e quem quiser tirar qualquer dúvida, fique à vontade, depois, para mandar e-mail, ou qualquer coisa, pode perguntar. E é isso, boa sorte para todo mundo, e quem quiser afetar, vai para o King's, que não vai se arrepender, com certeza. Bom, pessoal, tchau, até semana que vem, Alan, tchau. Até mais. Tchau, tchau.